Música Agora vai ser a brincadeira da boca do palhaço E a gente vai ter que acertar essas bolinhas aqui dentro da boca dele Então vamos ver com quem vai ser o clube Música É na palma da mão, é na sola da bota É na palma da mão, bote um sorriso na cara e mande bola sorriso Música 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 é é é é é Ótimo! Êêêê! Ótimo! Ótimo! E aíêêêê! Ótimo! 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 Esse foi o terceiro e último desafio da Réa da Sussur, espero que vocês tenham gostado. Gente, o campeão de tudo foi o Vinicius! Meu Deus do céu! Eu vou dar dinheiro pra ele, não dá! Ele pensou tudo! Eu acho que ele anda indo muito em kermesse. É, eu acho que ele não sai da kermesse, hein? Se você gostou, curte, comenta, se inscreve, compartilha com todos os seus amigos. Um beijão!